Bom dia pessoal, estou inaugurando hoje o meu canal do Youtube. Então, aqui sempre vai ter dicas sobre adumaterapia, notícias, tudo estiver ligado aos olhos essenciais. Hoje vamos começar pela inspiração do dia. Hoje eu acordei inspirada e querendo algumas coisas, como por exemplo, digerir algumas situações. Então, eu escolhi o hortelã pimenta, que além de gostoso, ele ajuda nesse processo digestivo, digamos. E ele é bom para acalmar músculos doloridos, que estão contraídos. Então, eu acordei hoje com o psicólogo e já estou sentindo uma boa melhora. Então, o primeiro olho é o hortelã, o segundo olho é o funcho doce, que ajuda na nossa capacidade de expressividade. Então, hoje eu vi um horóscopo do personagem que poderia ter conflitos na parte da comunicação. Então, eu falei, vou evitar. Então, funcho doce. O terceiro olho é o junípero, que ele é um grande purificador emocional. Então, isso é sempre bom. Além de que ele é ótimo para conter o apetite. Então, como segunda-feira é dia de começar regime, começar a dieta, então eu escolhi o junípero para poder acalmar essa fúria adjetiva da vida de um final de semana meio gordo. Então, tenha uma boa semana, tenha um bom dia muito aromático e fique sempre aqui comigo. Um beijo. Tchau, tchau.